Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês imagens da serra de Caraguatatuba com nuvens e neblina. Quando as nuvens se formam próximas ao chão, a gente chama de neblina, mas quando a gente está passando de carro pela serra e a gente passa no meio das nuvens, a gente chama isso de serração. Por agora é isso. Tchau, até a próxima! Tchau!